Você sabe o que é uma bússola? O que é uma biruta? Você já ouviu um homem bússola? Pois eu vou mostrar hoje um homem biruta. Queridos amigos, salve Maria! O evangelho de hoje, curto, mas extraordinário, é de São Lucas. Naquele tempo, Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Esse Herodes estava perplexo. Por que ele ficou perplexo? Ele havia mandado matar João Batista. Todos conhecem a história. Mandou degolar São João Batista. Ele gostava de ouvir São João, mas se deixou inclinar pelas paixões dele quando a filha de Herodias desdançou diante dele e ele ofereceu tudo o que ela quisesse, inclusive a metade do próprio reino. Ela pediu para a mãe, perguntou para a mãe o que ela deveria pedir e a mãe disse, a cabeça de João Batista, porque atrapalhava a vida errada que eles dois estavam levando. Ora, Herodes ficou perplexo quando ouviu dizer que Jesus estava realizando milagres extraordinários e julgou que João pudesse ter ressuscitado e ficou perplexo. O que é uma pessoa perplexa? É uma pessoa insegura, uma pessoa que está desnorteada, que não tem segurança, desnorteado. O que é um homem desnorteado? Perdeu o norte. Vamos agora entender um pouco a etimologia desta palavra. Quando eu tenho uma bússola nas mãos, uma bússola, um instrumento precioso que vai me indicar, já é um ímã, tem ali uma ponta imantada, a própria terra também é um ímã e a bússola sempre vai tender para o norte, para o norte, daí eu digo uma pessoa que é desnorteada, é que ela perdeu o norte, perdeu a direção. Um homem bússola seria um homem que aponta para a direção certa. Um homem desnorteado porque não sabe para onde aponta, nem para onde olhar. Esse é um homem desnorteado. Um homem desnorteado é semelhante a um outro instrumento, biruta. Já viram nos aeroportos, aquela espécie de coador assim, cortado na ponta, que vai indicar a direção do vento, que é incerta. O vento pode vir de um lado, como pode vir de outro. Assim são os homens que seguem a moda, assim são os homens que seguem os próprios instintos. Assim é o mundo inteiro, quando segue as modas tresloucadas ou quando segue os seus próprios instintos. Assim é o mundo, biruta. E o mundo que segue a bússola certa, a estrela polar, aquela única estrela que é firme, fixa. O mundo que segue a Cristo, a estrela polar de nossas almas. Esse mundo está orientado. Oriens, oriente, lugar onde o sol nasce. A estrela que ilumina toda a terra. Então, esses dois conceitos nos ajudam a compreender o que levou Herodes a ficar desnorteado, perplexo, e o que leva a humanidade também, o que leva cada um de nós a ficarmos desnorteados, brudas, porque perdemos o nosso oriente, perdemos o nosso ponto de referência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Bússolas nas mãos, é o coração. Norte, Cristo. E aí estaremos no caminho certo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém.